Oi gente, o vídeo de hoje tinha a panela de pressão com barulho horroroso, eu vou narrar esse vídeo pra vocês. Pra começar, eu comecei falando oi gente e apresentando o estrogonofe mais gostoso do YouTube, sério, é a melhor receita. Então, vamos só esperar a vinheta passar que eu vou explicar pra vocês certinho como que eu fiz. Desculpa a narração, gente, eu não nasci pra isso. Nossa, como eu falo, meu Deus. Tá bom, tá bom, Lene, chama a vinheta agora. Vamos lá, fazer o estrogonofe mais gostoso do YouTube. Bom, enquanto passa a vinheta, é bom você deixar o seu like, né? Comentar aqui embaixo, se inscrever, vamos lá o que você vai precisar. Vai precisar de um peito de frango, no caso é filézinho de sassame, tirei a mão da minha filha, que sempre tá do meu lado. A mostarda e o ketchup, eu vou usar essa marca aqui, que eu acho que é sepeira. Creme de leite, tá meio branco aí por causa do álcool em gel. E champignon, champignon é super necessário, eu amo champignon, sério, é o meu ingrediente favorito do estrogonofe. E aí eu tô mostrando os ingredientes de novo, agora eu vou falar pra vocês que eu vou usar uma cebola inteira. E esse cheiro verde desidratado que eu sempre uso nas minhas receitas. Bom, a primeira coisa que eu faço, eu começo picando o filézinho de sassame, em pedaços pequenos. Eu não gosto que fique muito pequeno, mas também não gosto de pedaços muito grandes. Então, eu geralmente corto em pedaços médios, sabe? Se eu achar que o pedaço ficou muito grande, eu vou lá e pico mais um pouquinho. Porque eu não gosto que fique do tamanho do champignon, muito pequenininho, mas também não gosto grandão. Já falei isso, né? Mas enfim, eu não sei o que mais que eu falo. Eu acho que nessa parte eu só corto. Gente, esse vídeo ou vocês vão gostar muito ou vocês não vão gostar nada. Mas enfim, vamos cortar frango junto comigo. Solta a musiquinha aí. Bom, gente, agora eu tô cortando o champignon, né? Esse daí eu comprei ele grande, né? Não vem picado. Normalmente eu compro picado, mas eu acho que tava mais barato ele sem tá picado. Eu acabei comprando pra picar. Então eu tô picando aí como se fosse da indústria, né? Na indústria eles vêm picados assim. Nossa, tô com água na boca aqui em casa. Agora, enquanto eu tô narrando isso aqui, gente, não tem. Tô quase indo lá no mercado comprar. Mas enfim, eu tô picando na maior calma do mundo. Por que eu não acelerei esse vídeo, essa parte? Não lembro. Falha de edição. Mais uma vez, deixe seu like. E se você gostar desse vídeo narrado, as próximas receitas serão assim. Nossa, vai gente, pica champignon, solta a musiquinha aí. Eu devia ter adiantado essa parte. Mas agora é tarde demais. O vídeo já tá editado. Eu só tô narrando. Bom, enquanto eu estou picando o próximo champignon... Eu vou cortar essa parte. Bom, agora sim, eu descobri que o botão do editor tem uma velocidade. E na hora de picar a cebola, eu adiantei essa velocidade. Logo a cebola, né? A cebola por motivos óbvios. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Não chora. Não chora. Não chora. Não chora. Não chora. Pique a cebola sem chorar. Olha lá. Vai picando em pedacinhos pequenos. Mas como eu gosto muito de cebola, a gente vai usar ela inteira. E mais uma vez. Não chore ao picar a cebola. Porque eu... Eu, na verdade... Só dá um close na cara da menina enquanto pica essa cebola. Sim, eu choro de verdade. Eu choro pra valer. Volta agora. Mas mesmo assim, eu não desisto. Continuo picando a cebola porque eu gosto demais. Então vale a pena chorar por essa abençoada. Já usei essas técnicas que o povo fala, bota o bairro d'água. Mas pra mim não dá certo, não. Bom, agora vamos lá com a nossa cebola. Vou refogar no azeite extra virgem de oliva. E aí eu dou uma refogada legal antes de adicionar a carne. Então eu vou dar uma mexidinha até dar uma douradinha na cebola. Agora eu venho com o cheiro verde desidratado. Quase todas as minhas comidas tem cheiro verde desidratado, gente. Eu amo. Faz muita diferença. Mas se você tiver ele in natura, pode colocar também. Então eu dou mais uma mexidinha. Tá passando um caminhão barulhento aqui enquanto eu tô narrando. Adicionei o frango neste momento. E agora essa etapa é muito importante. Misturar bem pra dar uma refogada. E o frango vai soltar uma aguinha naturalmente. Pra isso acontecer, né, na maior velocidade. Eu vou ali adicionando o champignon e eu vou fechar essa panela. Ou não, eu coloco sal antes. Tá, gente? Eu coloco pouco sal. Por quê? Porque o ketchup e a mostarda já tem de ter sódio e tal. Então eu coloco pouco sal. Eu não gosto de comer de salgada. Eu vou fechar essa panela, deixar cozinhar por uns 5 minutos. Vai soltar essa aguinha aí, ó. Tá vendo? Naturalmente não precisei fazer nada. Agora o diferencial do meu estrogonofe é esse. Eu não coloco muito ketchup e muita mostarda. As primeiras vezes que eu fazia eu colocava muito. Então eu coloco mais ou menos duas colheres no máximo de ketchup. Tipo assim, duas colheres cheias. Mas é no máximo. Eu não coloco mais que isso. E uma colher, uma colher e meia no máximo de mostarda. Gente, é muito pouco. É só isso. Mas como o ingrediente tem um gosto forte, ele vai incorporar ali e vai ficar bom. Sério. Então faça aí na sua casa. A minha dica é, se o seu marido não gosta de estrogonofe, faz essa receita que eu acho que ele vai mudar de ideia acerca disso. Meu marido detestava estrogonofe. Depois que eu comecei a mudar, a adaptar a receita, fazendo isso daí, ó. Ficou ótimo. Então o diferencial do meu estrogonofe é pouco ketchup e pouca mostarda. Então eu fecho essa panela, deixo de dar uma cozinhada por mais ou menos uns 5 a 10 minutos. No máximo. 5 minutos. O frango cozinha muito rápido. Aí agora eu vou tacar creme de leite a caixa inteira e vou desligar o fogo. E quando eu desligar o fogo, eu vou mexer pra incorporar todos esses ingredientes maravilhosos. Tá pronta a nossa receita. Tô misturando aí, porque quanto mais misturado, mais gostoso, né? Agora eu vou lá pra uma travessa de vidro, pra dar uma valorizada no prato. Vou colocar todo o estrogonofe nessa vasilha de vidro. Minha filha já está lá no fundo com fome. E como eu tô fazendo a receitinha e tem que ser bonitinha, eu vou colocar batata palha, gente. Mas se fosse pra mim mesmo, eu dispenso a batata palha. Eu não sou chegada a estrogonofe com batata palha. Olha que ativista sou eu. Comenta aqui se você prefere com ou sem batata palha. Eu prefiro sem. Não que não seja bom, mas é que a batata palha, né, já não é muito saudável. Então é isso. Eu acho que eu tenho essa neura. O taque batata palha aí ficou maravilhoso. Só pra valorizar essa receita, pra falar realmente que é estrogonofe. O arroz tá ali do lado, mas acho que eu nem mostrei o arroz. E agora no final, gente, eu vou finalizando o vídeo pedindo pra você clicar no gostei mais uma vez. Mais do que isso, se você fizer essa receita, pra você me marcar lá no Instagram, pra eu repostar os seus stories, me marcar e compartilhar. E eu chamei a minha filha pra poder me digar o seu like. E é isso, gente. Até a próxima receita. E me diz o que vocês acharam dessa narração maravilhosa. E até a próxima receita.